O Tavias Canto está gravando, vamos embora, vamos embora, a gente está novo, fome, gostei de sermos num postinho BR, nossa senhora já pega um anel agarrado assim, já me dá até desespero, bem que eu não ando de carro, bem que eu não ando de carro, bem que eu não ando de carro. Ah, o roia tremeu, o deu. Eles não dão passagem nem fodendo, vou passar por cima, deixa clarear, deixa clarear, clarear. Deixa clarear. Ah, isso vai doer. Olha aí, o que aconteceu gente, que carreira é essa? Que carreira é essa aí? Infladinha ali, não sai da frente. Também está andando a sessenta. Pelo menos isso. Nossa, eu tô com fome pra caralho Vamos limpar esse carburador, louco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que fedor do cão, vai Nossa senhora, arregaçou Que que foi isso? Nossa senhora, fedor do cão, fedor do cão, fedor do cão E... Nossa senhora, arregaçou Você tem que desviar os cone Cone mesmo, cone Aqui ó, aposta pronta Cone, 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 cone Ainda tenho vontade de mudar pro interior, viu? Imenso, uma extrema, uma grande vontade Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar, não vai dar Quase que eu viro, sarsicha Ó o outro, ó o outro Ó o outro, ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo Obrigado, 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 obrigado Ele nem viu eu chegando Gostou, mas saiu Cone no sistema, alguém me desconfigurou Ó, carnaval? É carnaval no natal, caralho Amém Vamos lá. Vamos lá.